Bem pessoal, a história é a seguinte, dois cidadãos estavam conversando, um deles era um cidadão mais velho, um cidadão bem modesto, bem humilde, uma pessoa que a gente notava que pela sua própria aparência era uma pessoa bem pobre. O outro desses camaradas debochados que vivem pelo interior de Contarro Delas, Contarro Delas é aquele cara que fica conversando com um e com o outro, passa o tempo todo de debochando, e debochativamente ele disse, olha, Lula vai voltar, Lula foi o cara que mais ajudou o Brasil, mais ajudou o pobre brasileiro, juntamente com José Sarney foram os dois melhores presidentes do Brasil. Portanto, Lula volta, disse o debochado. E o velhinho respondeu prontamente, volta para a cadeia, que é o lugar dele, de onde ele não deveria ter saído. Quer dizer, quando a gente vê uma pessoa nessas condições de humildade, a própria idade, já denota um certo ar de desinteresse pela situação política. O cara é velho, idoso, quer ficar tranquilo. Mas ele não, disse não, ele está atento aos fatos e atento à realidade política do país e do Estado do Piauí. Ele disse, não, ele não fez nada pelos pobres. O que foi que ele fez pelos pobres? Nós temos 64 milhões de pessoas inscritas no Serasa e no SPC por dívidas contraídas e não pagas, incentivadas pelas linhas de crédito facilitadas pelo... Quer dizer, o que ele abriu muito foi crédito, o que ele abriu muito foi financiamento para as pessoas contratarem empréstimos. Isso dito lá pelo cidadão. E 64 milhões de endividados é uma situação bem complexa. Outra coisa que o senhor mais velho declinou na hora lá da sua fala, quando ele disse que o Lula vai voltar para a cadeia, foi o fato de que foram 12 milhões e 700 mil desempregados no final do governo Dilma. Quer dizer, a Dilma foi pressionada a ser colocada para fora da presidência da República por conta dessa situação lamentável. 12 milhões e 700 mil desempregados. O Brasil não se recuperou ainda dessa infâmia dos governos do PT. Então não há motivo para o Lula voltar para a presidência. O que ele deve fazer é voltar para a cadeia. Isso dito pelo velhinho lá. Eu fiquei admirado, achei interessante o posicionamento dele.